Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Vozes Femininas A cada episódio, eu, Catiana Normandia, compartilho a apresentação com uma dessas companheiras. E neste episódio, quem me acompanha é a minha parceira, Júlia Lúcia. Olá, Júlia! Olá, Catiana Normandia. Olá, ouvinte. Bem-vindos ao nosso podcast. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é Mara Luísa Carvalho, moradora e ativista do Grajaú há mais de 40 anos. Ela é formada em administração de empresas e em design para sustentabilidade pela ONG Internacional Gaia Education. É pastora e atualmente cursa gastronomia no SESI Interlagos, empreendedora dos sabores divinos. É filha de Dona Zanira, mãe solo que foi extraordinária nessa terra. Mara Luísa é casada com Paulo Rogério e é mãe de Bárbara Terra. Ela está no mundo para pôr a mão na ferida, mas com o propósito de curar. Seja muito bem-vinda, Mara Luísa, ao Vozes Femininas. Eu que agradeço. Eu já estou emocionada com essa apresentação de vocês. Eu agradeço o convite. Muito obrigada de poder ser voz para mulheres aqui do Grajaú. Muito obrigada, viu, Júlia? Obrigada, Cate, lindas. Obrigada. Gratidão. Mara, seja muito bem-vinda. Que bom ter você conosco, com esse sorriso negro que a gente ama, que traz alegria, que traz felicidade. Então é um presente você aqui no Vozes Femininas, somando conosco, viu? Seja muito bem-vinda. É nosso, é tudo nosso. Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Mara, sua maravilhosa. Eu te conheci através da sua filha linda. A gente olha para a Bárbara, Bárbara Terra, um beijo, preta, linda, maravilhosa. Aí você vê aquela mulher fantástica. E quem está por trás dela? Todas essas mulheres como a sua mãe, como você, que deixou esse legado para a Bárbara ser tão maravilhosa, tão generosa e tão potente nesse território. A continuidade de vocês nesse espaço também, né? Então eu conheci a Bárbara através, ou conheci você através da Bárbara. E desde então me apaixonei. Me apaixonei por esse sorriso maravilhoso, pelo abraço, pela forma como você trabalha, como você cuida dessa população, né? De quem está ali próximo na redondeza. E também, né, gente? É mais de 40 anos morando nesse território chamado Grajaú. Como se diz por aí, né? O meu país é Grajaú. Mas antes de tudo isso, essa Mara, que o povo todo que conhece do Grajaú, o Grajaú lembrando para o nosso ouvinte do Vozes Semininas, que às vezes não é aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, é um bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo. Fica no extremo, né, na periferia dessa grande metrópole. Mas antes disso, Mara, de tudo isso que você é, conta pra gente aqui quem é essa Mara, filha da dona Zanira. Foi incrível quando a Júlia estava falando, né, me apresentando, e falou da minha mãe, né? Carinhosamente chamada de Zan. Todo mundo se chama a Zanira de Zan. E minha mãe foi uma mulher incrível, brava, leonina, né, que colocava as patocas em cima dos dois filhos que ela teve, eu e meu irmão. Mas também teve, Cate, como você falou, teve uma história atrás que foi a minha avó. O nosso sobrenome da família é Rosa, né? Nós somos as roseiras. Então veio Vó, Zan, Mara, Bárbara. E eu também me fortaleci nesse lugar da minha avó, uma mulher incrível, uma mulher maravilhosa, que deu força pra minha mãe. E por isso que eu sou assim, né? Então, assim, a família de mulheres, mulheres roseiras fortes mesmo, sabe? Nós não brincamos de fazer, nós fazemos mesmo. São mulheres incríveis. Minha mãe foi uma mulher muito incrível, eu sinto o cheiro dela até hoje. Muito, muito bom ser filha dela. Ai, gente, que coisa linda! Dona Zan! Que emoção, viu, Mara? Que emoção já escutar. Muito bonito. E nessa sua trajetória aqui, né, do Grajaú, conta pra gente como é que você veio morar aqui nesse bairro, como é que sua família, essas mulheres fortes chegaram neste bairro. Conta aí um pouco pro nosso ouvinte. É um prazer contar, porque nós chegamos aqui, morávamos no centro da cidade, mas nós já conhecemos o Grajaú através do Aristocrata Clube, que era um clube de povo preto, né? Era um povo preto. E minha mãe já frequentava esse lugar. E quando ela fez a inscrição pra nós fazermos a nossa casa, porque nós morávamos num cortiço no centro da cidade, e a minha mãe fez essa opção de dar uma casa pros filhos, ela escolheu o Grajaú porque já conhecia o Grajaú. Mas as pessoas, Júlia, Cátia, falavam assim, mas no Grajaú? Tão longe, né? Porque nós estávamos num lugar muito fácil, né? Centro da cidade, Consolação, Augusta, o Acaio Prado. Mas aí a minha mãe disse, é ali que eu posso dar empoderamento pros meus filhos, é lá que eu posso criar os meus filhos. e aí ela trouxe a gente pro Grajaú, né? Esse lugar que a gente falava, nós falávamos antes que era, a gente morava em Telagos, porque a gente tinha vergonha de falar que morava no Grajaú. E hoje é um orgulho, né? Tamanho que é o Grajaú pra nós. Então, quando nós chegamos nesse lugar, foi difícil, porque tudo muito complicado, não tinha condução. Tudo que é novo, tudo que é novo é complicado. Mas nós fomos nos adaptando, entrando nos lugares, nos apoderando dos lugares. E hoje a gente pisa forte nesse chão, né? A Bárbara cria desse lugar. A Bárbara foi feita, Mel. A Bárbara é grajaúense. Então, eu vim pra cá com 11 anos. Então, é uma coisa incrível mesmo, que pulsa no coração. E a gente chegou nessa condição aqui, que não tinha casa, morava no curtíssimo. A maioria das pessoas tem essa história aqui no BNH específico, né? Tem essa história de que morava num lugar difícil e compraram, fizeram a inscrição na Coab e adquiriram a casa. Então, nós chegamos assim aqui. E assim permanece por aqui, fazendo muitas coisas, não é, Mara? Compartilhando muitas coisas. E você deve ter visto e vivenciado nesses 40 anos aqui de Grajaú essa mudança de bairro, né? Também, né? Ah, sim. Muitas coisas. Porque quando nós chegamos aqui, imagine, assim, jovem, porque eu era menina, né? Só tinha 11 anos. Quando nós chegamos aqui, e não tinha nada. com toda a vontade de ver coisas, de andar de bicicleta, tanto é que eu não ando de bicicleta, não sei andar de bicicleta, né? Porque não pude ter bicicleta, não pude andar de bicicleta. Tive que fazer outras coisas, né? Tive que, por ter uma mãe solo, então precisei entrar em outro lugar que não era meu. Eu não queria trabalhar, eu não queria produzir, eu não queria nada disso. mas precisei, precisei. Mas foi bom, porque eu comecei a ver as mudanças também acontecendo, né? Eu comecei a ver as mudanças e participar dessas mudanças. Não só ver, mas já participar. Por isso que acho que eu falo demais, né? Por isso que eu conheço os lugares do meu Grajaú. Porque eu comecei a andar muito cedo, precisei andar muito cedo, né? Pra ver esses lugares. Então, talvez seja isso que eu... que eu me empodero tanto do lugar que eu moro. Eu gosto tanto do lugar que eu moro. Nessas andanças, certamente, você identificou as potências e também as fragilidades do território, as necessidades, a ausência das políticas públicas. E hoje, Mara, você lidera o projeto Atalaia, que atua nessa região do Grajaú, que fica na Zona Sul de São Paulo, como a Cate nos informou. e esse projeto já está em operação há mais de 12 anos. E só pra quem está nos ouvindo ter ideia do que se trata do Grajaú, quando a gente pensa em infraestrutura, em 2016, o Grajaú foi identificado como um dos piores distritos pra se morar. E durante essa pandemia, essas desigualdades, essas fragilidades, essa falta de infraestrutura, ela grita aos olhos. E vocês continuaram, vocês não pararam, vocês continuaram desenvolvendo várias ações sociais nesse território, que apresenta um dos piores índices de desenvolvimento humano da cidade. E a palavra Atalaia significa vigia, sentinela, aquele que observa. Conta pra gente, Mara, o que é o projeto Atalaia, que tem o seguinte lema, resgatando vida das ruas e devolvendo para a sociedade. Menina, falar do Atalaia é bombar o coração das pessoas, Mara Luisa. É muito lindo falar do Atalaia, Júlia. É por gratidão mesmo, sabe? Nós começamos a fazer um trabalho de rua vendo mesmo as necessidades, porque o meu marido foi um usuário de crack durante 15 anos. E por gratidão, por ele sair desse lugar tão difícil e as pessoas tropeçarem nele, na época, eu não o conhecia, mas tropeçavam nele. Hoje, então, nós queríamos devolver isso com um olhar de amor mesmo, sabe? E de gratidão. De gratidão. E a gente, começamos a fazer esse alimento na rua, mas esse alimento não era só o alimento. A gente precisava abraçar, a gente precisava alimentar espiritualmente, porque, como vocês me apresentaram, eu sou pastora, meu marido é pastor. Então, a gente precisava também alimentar espiritualmente essas vidas não vistas, né? E aí, fazíamos parcerias com outras casas de recuperação e aí sentimos a necessidade de ter o nosso jeito, a nossa fala, o nosso carinho, com autonomia. Porque as outras pessoas que estavam junto conosco tinham um jeito delas e a gente nem pode dizer que estava certo ou errado, mas nós queríamos o nosso jeito, né? E, a partir de dois anos atrás, então, nós abrimos o nosso coração para o físico mesmo, né? Para tirar essas pessoas que estavam na rua e levar a brigar, acolher, abraçar, beijar e curar, né? É o que a gente faz no Atalaia. Então, o Atalaia, ele veio, assim, para nos curar também, sabe? E resgatar essas vidas, porque o retorno disso para os familiares, para a mãe, para a tio, para a avó, para a esposa, para a família como um todo que já não queria mais saber também dessas vidas, para nós é algo, assim, incrível, extraordinário, eu diria, sabe? Então, nós fazemos um trabalho que nem nós nem sabemos como é de verdade. Nós fazemos, sabe? e acontece, e as coisas acontecem naquele lugar e as vidas são resgatadas e é isso. Então, o Atalaia é um lugar que a gente tira mesmo daquele lugar de podridão e dá, desde o, porque não é só comida, não é alimentar o gado, não é isso que a gente faz lá, não é só alimentar, não, a gente cura as feridas mesmo, a gente, são doentes, né? A gente olha, a gente cuida, a gente ouve, a gente deixa falar, né? Então, o Atalaia é isso. E a gente tem, eu convido vocês a visitarem o Atalaia, inclusive, viu? Certamente, assim que a gente tiver a primeira oportunidade, o Vozes Femininas vai conhecer, sim, o projeto Atalaia e esse é um projeto que também trabalha com mulheres em situação de rua. e aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é esse trabalho e por se tratar de serem mulheres, qual o diferencial na abordagem quando vocês estão trabalhando com usuários masculinos? Nós temos esse diferencial que grita mesmo, porque nós estamos assim, levantando agora, Júlia, a Casa Feminina, não foi inaugurada, é uma coisa que a gente está levantando agora, mas como nós já fazemos esse trabalho de rua, a gente já tem os encontros com essas mulheres, essas mulheres que são mães, avós, bisavós, que estão nas ruas, que estão sangrando, literalmente, nas ruas. Então, é bem diferente o comportamento dos meninos, que eu falo os meninos, o masculino, é diferente, porque a mulher ela é competitiva, mas assim, ela também, ela precisa desse lugar, especificamente, as mulheres da rua, elas só precisam ser ouvidas, porque elas estão sangrando, elas estão, se eu pudesse, sabe, colocar as imagens delas, as falas delas, as necessidades delas em vídeo, em áudio, é porque, assim, é complicado, mas é muito difícil, as mulheres, eu acho que é mais complicado, porque elas precisam se prostituir por conta do companheiro, entendeu? O companheiro hoje é um, o amanhã é outro, então, não é só você cuidar das vidas, por isso que eu amo esse projeto, amo vidas, amo o povo da rua, porque não é só o alimento, ah, então, vamos dar uma cesta básica que está tudo certo, não é isso, a rua é um celeiro, né, gente, a rua, a rua é incrível, a rua do Grajaú, tem beco sem saída, mas tem muita gente, muita gente incrível, eu só queria falar mais uma coisa das mulheres de rua, tem uma professora que eu, quando eu fiz magistério, ela chama-se Bel, e ela é professora de inglês e alemão, ela está na rua, isso é uma coisa que me dói, você deve até conhecer, viu, Cate, ela é uma pessoa que dói muito, ela e o companheiro dela está na rua, então, sabe, é só ouvir as histórias incríveis que tem, aí dá vontade de você colocar tudo embaixo do sovaco e ter a casa, né, não só para ela, mas para a família, né, dá vontade de ter isso, quem sabe, Deus não vai me abençoar com essa, é desejo do coração, quem sabe, eu não vou ter uma casa que acolho menino, menino e famílias, pode ser, não sei. É, Mara, você falando isso, eu não me lembro, assim, quem é essa professora, talvez possa ser que a gente já se encontrou em algum momento, né, eu moro aqui no Grajau há 20 anos, então, metade só do que você, não conheço, mas você falando sobre isso, eu lembrei, que eu já tive um aluno, eu dei aula já tem um tempo, no Pronatec, no primeiro Pronatec que aconteceu aqui no Brasil, em 2015, 2014, 2015, e eu tinha um aluno, esse aluno, ele era também, mora, estava em situação de rua, usuário, e à noite ele dormia nos abrigos da prefeitura, só que, e é muito o que você falou, a gente precisa escutar, é a mesma coisa com um aluno, a gente precisa parar e entender a situação dele, e aí eu percebia que, pela forma como ele apresentava os trabalhos, a escrita, fui conversar com ele, ele era ex-diretor de marketing do Grupo Abril, e estava morando no abrigo, usuário, e isso, e aí eu lembro que uma vez, ele não, ele não tinha o que comer, porque aí o abrigo, as aulas eram à noite, o abrigo você tem horário para você entrar, então você chega uma hora que é fechado, então a gente tinha que dar uma autorização à universidade para ele poder participar das aulas, mas eu lembro que uma vez ele chegou doente, e aí a gente sempre, e aí a gente, né, faz essa reflexão, né, Mara, Júlia, a questão é, quando a gente está doente, a gente está no nosso conforto, da nossa casa, do nosso lar, né, a gente se acolhe, ai, hoje eu não quero, hoje eu não vou, e aí eu lembro muito dessa fala dele, ele passou o dia todinho, ele me disse, sentado numa cadeira de uma UBS, eu dava aula ali na região central, né, numa cadeira de uma UBS, ali na Praça da Sé, a noite foi para a aula, mas já desesperado para chegar para dormir, se achasse uma cama nesse abrigo, e eu falei assim, gente, para quem era um diretor de marketing, é muito difícil, mas é uma situação que ninguém está livre, e que, como se diz, né, Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é também, né, mas parabéns, viu, Mara, por essa coragem, porque fazer um trabalho como esse é de coragem, e acho que, acima de tudo, é compaixão pelo próximo, então eu fico assim, muito feliz de poder caminhar contigo, minha preta maravilhosa, coração, ah, eu tenho uma dúvida, essas mulheres de rua que você está trabalhando, são mulheres aqui do território do Grajaú, ou vem mulheres de vários lugares, de várias localizações? Então, Cate, Júlia, é porque assim, o, o, a Sucupira, né, aqui, Júlia, é bem próximo aqui à minha casa, né, perto do BNH, como estou dizendo para vocês, a Sucupira tornou-se dentro do, do, do mundo das drogas, é, um lugar assim, bem, 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 não sei se falado, mas, popular, vamos dizer, né, então vem pessoas de todos os lugares, eu tenho um primo que está lá no Atalaia conosco agora, ele morava na Brasilândia, ele é da Brasilândia, e ele estava aqui na Sucupira, entendeu? Então, é, tem muita gente, tem muitas pessoas de outros lugares, então, eu não preciso estar em outros lugares, o, o, eu, eu, eu estou em São Paulo, sabe, porque tem muita gente de muitos outros, outros bairros, né, e tem também, é, o que a gente começou também fazer um trabalho muito lindo, e eu acho bacana, porque o povo conhece a gente pelo nome, isso é bem bacana, do tráfico, quando você entra num lugar que o tráfico vai pra lá e você entra com autoridade, sabe? É uma coisa muito incrível também, assim. Não é de ser o peito aberto, não é isso que eu tô falando, tô falando da autoridade, sabe? Que a gente tem naquele lugar, né? As pessoas respeitam a gente e nós respeitamos também. Então, quando nós entramos, não tem assim, ai, não pode, não. A gente fica muito à vontade dentro da quebrada deles, sabe? E também lá na Kennedy, né? Que também são os nossos filhos, nossos queridos, que a gente toma conta também daquelas vidas ali da Kennedy. Que maravilha! É o respeito, né? Eu acho que é essa a questão do respeito e tentar fazer o trabalho de vocês da melhor forma possível, que é resgatar vidas. Ah, para o nosso ouvinte, que de repente quer saber como ajudar, como contribuir nesse trabalho lindo. Onde pode encontrar a Mara? Mas também a gente vai deixar na nossa legenda. Fala aí qual que é o e-mail ou o Instagram? O Instagram é arroba atalaiaprojeto e o tá no Facebook também, né? Projeto Atalaia. Vai ver um coraçãozinho assim, bonitinho, com a digital, né? Essa aqui é a nossa digital. A gente fala para os nossos filhos que precisa ter digital, né? E a digital leva no coração, que é o último coraçãozinho aqui, né? Que a gente apresentou o novo... Mostrando para vocês aqui, ó. Coisa linda. Coisa linda. Então, assim, vocês nos acham nessas duas plataformas, né? Fiquem à vontade, depois aí a Cate coloca lá o nosso contato, tudo direitinho para vocês, tá bom? Pode deixar. Vamos inserir na legenda o nosso ouvinte, a ouvinte que queira ajudar a contribuir, né? Fiquem tranquilos e tranquilas que estará na legenda bem bonitinhos. Outra coisa que a Dona Mara faz, porque é uma mulher multifunções, ela também empreende no ramo alimentício. Diga-se de passagem, faz uma comida maravilhosa, porque eu já experimentei. A pessoa é dona de todos os eventos. E aí eu tenho duas perguntas, Mara, conta aqui para nós e para o nosso ouvinte, como é que você começou a empreender no ramo alimentício, faz quanto tempo e também como é que vocês têm feito agora durante a pandemia? Então, aí vamos falar da árvore, né? Da árvore genealógica, porque começou com a vovó, com a mãe da minha mãe, com a roseira, more, e que gostava muito de cozinhar e as minhas primas nunca se interessaram, mas eu sempre gostei. E começou, Cate, por incrível que pareça, com seis anos, quando eu surpreendi minha mãe, porque trabalhava, precisava cuidar dos filhos, ia trabalhar, e quando ela chegou em casa, Júlia, quando ela chegou em casa, eu tinha feito, com seis anos, tinha feito arroz, feijão e salsicha. Seis anos? Seis anos. E aí ela ficou, porque eu observei, eu fiquei observando. porque quem gosta de cozinha é isso, né, gente? Não tem como, né? Então, assim, é uma cozinha afetiva que a gente tem, porque os melhores lugares para nós, para a minha família, sempre foi a cozinha, saem conversas boas, saem ideias, saem curas. Então, a gente sempre sentou. Tanto é que, assim, na minha casa, o cômodo maior é a cozinha, porque a mesa posta, a gente gosta de sentar na mesa para discutir. Então, eu comecei a fazer e eu, o Sabores Divino foi uma provocação da Bárbara, da minha filha, que falou assim, mamãe, por que que você não começa a colocar essa coisa dos sabores profissionalmente, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei, poxa vida, e isso nós temos, já tem, é o tempo do Nós por Nós, as feiras, né, Cate? Que nós começamos a fazer as feiras. Então, tem cinco anos que a gente faz o Nós por Nós, começou com o Nós por Nós. Fazem seis anos que a gente está, cinco anos, que nós estamos fazendo as feiras, né? As feiras... Mara, só um parêntese, né, para o nosso ouvinte, para a Júlia que está aqui, porque já que citamos, a gente está citando tanto a Bárbara e estamos citando também tanto o Nós por Nós, eu acho que é legal para quem não sabe o que que é, né? A gente fala, a Bárbara, Júlia, e também o nosso ouvinte, a filha da maravilhosa Mara, é idealizadora, né, e fundadora de um... Ela é empreendedora social aqui no território do Grajaú, desse negócio chamado Nós por Nós. A Mara me corrija se eu falar errado, tá, Mara? que é um espaço de fortalecimento dos empreendedores de toda essa região. Então, ela leva conhecimento através de várias plataformas, também faz, não agora com a pandemia, né, mas organiza as feiras com esses empreendedores desses territórios periféricos, por isso que o nome é Nós por Nós, então é sempre Nós por Nós mesmo que vamos ganhar, né? É isso? Se eu falei pouca coisa, eu falei errado, Mara me corrija, que é aí, vai lá. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, é Nós por Nós, é por você, você por mim. E essas feiras, elas acontecem, ou aconteciam antes da pandemia, quatro vezes por ano, nas estações do ano, né, e nós, a parte gastronômica era nossa, nós cuidávamos da parte gastronômica, muito, muito incrível. Então, assim, começou a amadurecer esse empreendimento, o empreendimento é novo, né? Ele só tem, ele só tem cinco anos, mas não de uma forma, eu não tinha pretensão, na verdade, viu, gente? A gente, às vezes, é colocado assim no paredão, mas você sabe que a comida é boa, né? Então, eu acho que vale a pena mesmo. Pelo amor de Deus, a comida é muito maravilhosa, passando a pandemia, eu vou aí comer. Ah, vem mesmo! Eu já estou pegando carona nessa fila, e é muito interessante essa descrição, essa narrativa sobre como que é a alimentação no seu cotidiano familiar, porque isso nos lembra muito o momento da alimentação, tanto do preparo, como também na própria partilha do alimento, como o momento de afeto, de alimento, não só do corpo, como também o alimento da alma, porque é um momento que você vai partilhar as suas dores, as suas alegrias, é um momento que você se reconhece no outro, e é também, a comida, uma forma de você manifestar o seu apreço, o seu carinho pelas pessoas, e é uma prática ancestral, então, os antropólogos olham muito esse momento como um momento da cultura, e é interessante observar como isso está presente na prática, independentemente de ser uma atividade comercial, não é mesmo, Mara? Assim, na sua biografia, você diz que está no mundo para pôr a mão na ferida, mas com o propósito de sarar, e é por meio das ações que você desenvolve no projeto Atalaia que você cura as feridas de muitas mulheres, mas e as suas feridas? Como você realiza o autocuidado, já que para cuidar do outro é necessário que você se mantenha bem, que você desenvolva esse autocuidado, esse amor próprio, como que é esse autocuidado, Pois é, Julia, eu estava conversando pela manhã com a minha filha exatamente sobre quem nós somos, né? E se reconhecer é uma coisa assim, muito, muito legal, sabe? A gente ter, saber quem é você e para quê, por quê, para quê que você está, né? Fazendo. Tem uma frase que eu, eu uso muito que é mãos que doam não ficam vazias. Então, quando eu entrego, eu recebo. É muito, é muito isso. Quando eu entrego, eu recebo. Eu, eu, eu nunca fiz terapia, eu não tenho tempo para isso, sabe? porque quando eu ouço o outro, quando eu tenho a empatia, eu estou me curando, eu estou falando. É claro que tem horas que eu preciso sair um pouco, né? Eu preciso sair um pouquinho, ficar quietinha no meu canto, né? Com uma boa música, com os amigos, com a família, eu gosto muito de família, eu tenho bons amigos, a minha família é incrível. Então, assim, mas sempre me doando, porque eu sempre, eu sempre, eu sempre estou pronta para entregar algo. E quando você entrega, certamente, você também é tratada, você também é curada, você também tem as suas, as suas, as suas, como diz, as suas, Deus te dá as suas porções, né? As minhas porções, eu pego, e não são poucas, não, viu? Eu pego bem através do que me entregam também. Porque quando a gente é amado, né? Quando a gente é amado, porque os filhos do Atalaia, né? Tem as, as famílias também cuidam de mim, meu marido cuida de mim, minha filha cuida de mim, Tatiana cuida de mim, então, né? A gente, a gente tem também os ombros que estão sempre à disposição, então, eu sou uma pessoa muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, viu, gente? Eu sou feliz mesmo, de verdade, de verdade, é isso. Eu me curo assim, eu me cuido assim. Eu me cuido, né? Cuidando de outras mulheres e curando as minhas feridas, né, Mara? É! 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 Maravilhosa! Olha, Júlia, é bom também falar aqui, a gente falou do nós por nós, quando eu conheci a Mara, porque é muito além, né, de oferecer esse, esse serviço gastronômico, eu lembro que a primeira vez que eu a vi, a gente já teve, bateu essa conexão, né, que eu acho que pra mim é muito essa questão da ancestralidade, e, e é todo um, é um, vamos dizer que é um ritual, né, não é só a gente chegar num evento pra organizar um evento que é tão importante para os nossos territórios e para os nossos, é, eu lembro da Mara com, com o abraço, né, abraçando todo mundo, sorrindo pra todo mundo, isso é um autocuidado, né, isso é acolher, isso, e assim, eu fiquei encantada, e aí, desde então, nunca mais a gente se largou, é, a Mara tem essa, graças a, amei, que assim permaneça, né, porque a gente se espelha, né, eu me espelho em você, com toda a sua energia, com toda a sua experiência, e que me ensina também, me ensina a ser melhor todos os dias, a cada dia, né, dentro da nossa correria, dentro das nossas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, então assim, Mário, eu só tenho a agradecer você aqui, compartilhando toda essa sua narrativa, tão importante, tão forte, tão ancestral, e que só nos fortalece, sabe, e é muita vida longa para o seu projeto, vida longa para tudo que você faz, que você continue com esse sorriso, um sorriso negro, sempre traz felicidade, para mim, essa música é sua. Coisa linda, é lindo mesmo. para mim, não é? Porque a Mara também gosta de um samba, viu, Júlia? Oh, gosto, 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 muito mesmo, adoro samba. Não é? Então, é bom a gente falar isso, porque samba também é vida, né, minha gente? Claro que é, música é vida, né? Poxa, com certeza. A parceria com os meninos da 27, né, que a gente tem com a Talaia, é tudo junto. Eu disse saudade de aglomerar num samba, né, numa roda de samba, né, a quilombar, né, Mara? A gente vai trazer a Júlia aqui para o Brasil. a Júlia. Vem, Júlia, estou super dentro e já estou vendo aqui que a gente vai também trazer a Bárbara Terra para que ela possa falar sobre esse projeto que potencializa as iniciativas e os empreendedores do território do Grajaú, e não só do Grajaú, como os diferentes territórios periféricos das cidades de São Paulo, que movimentam o PIB, que movimentam a economia da cidade e que hoje fazem parte de grupos assim com enorme importância e potência econômica. Então, a Bárbara, com certeza, já vai constar aqui na nossa lista para que a gente possa conhecer um pouco mais o projeto Nosso por Nós e eu desejo que o projeto Atalaia consiga ampliar a sua estrutura para que ele continue promovendo essa reintegração das pessoas à própria vida e que também a gente em breve esteja saudando o projeto pela Atala Feminina para que ela possa oferecer um apoio para as mulheres que enfrentam dificuldades imensas, principalmente aquelas que estão em situação de rua numa cidade e numa sociedade que ainda é machista, que ainda é preconceituosa e muito violenta. Então, eu agradeço as suas palavras, conhecer um pouco mais sobre a sua narrativa e desejo vida longa. Até breve, Mara. gratidão, meninas, obrigada, Júlia, obrigada, Cate, muito obrigada mesmo por poder ser voz de outras mulheres, principalmente são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e a gente poder falar. E tudo isso que eu sou, eu devo a Deus também que me contemplou com essa vontade de poder cuidar de tantas vidas, ser mãe, gerar no coração tantas vidas. Tá bom? Obrigada, viu? Gratidão, lindas. Mara, Vozes Semininas é nosso, né? Seja sempre muito bem-vinda, então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por você compartilhar a sua narrativa com a gente, com o nosso ouvinte. Eu só tenho a agradecer a confiança de estar aqui narrando essa história linda que eu já conheço um pouco, hoje eu conheci um pouco mais sobre você, então, para mim, é um presente. E assim que passar essa pandemia, eu espero poder te abraçar, estar perto de você para a gente comemorar e festejar a vida, a vida cantando. Muito obrigada mesmo, gratidão, né, por nós termos mais esse lugar de fala, mulheres pretas também poder falar de outros lugares, né, que as pessoas não acessam, nem sabem que tem no Grajaú, porque muita gente não conhece, né? Então, acessem mesmo, conheçam a Talaia, né, ajudem a gente com doação, a gente precisa mesmo desse carinho, nem se vão para lá para abraçar os meninos, abraçar as meninas. Muito obrigada mais uma vez, foi muito lindo ter aqui você conosco, esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa linda vossa menina que foi a nossa convidada de hoje, a Mara Luíza. e te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com as amigas, com os amigos e com os amigos. Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira há um episódio novinho do Vozes Semininas, sempre com uma mulher incrível compartilhando a sua narrativa. Eu agradeço a Júlia pela parceria de hoje, muito obrigada e até o próximo Vozes Semininas. gratidão, Catiana, e você que está aí nos ouvindo por conta do isolamento social, este episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, por favor, desconsidere. O Vozes Femininas tem apresentação e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira. Identidade e produção visual de Judias da Agência Boralá, produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e Kelly Baptista, edição e mixagem de Júlia Lúcia de Oliveira, eu e até o próximo Vozes Femininas. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas, somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas.